O amor não era pra ferir a gente Era pra ser diferente E nunca causar solidão Só que eu Ando sofrendo e carente Pensativo e o coração doente Sentindo medo da paixão Saudade aperta e é tão ruim Na hora incerta se aposta de mim E tudo que eu toco me lembra você Pra não beber sim o remédio é beber Como é que eu vou sair daqui Apaixonado, bebendo e chorando Já é altas horas e o bata fechando E o garçom resmungando Com raiva de mim Como é que eu vou sair daqui Apaixonado, bebendo e chorando Já é altas horas e o bata fechando E o garçom resmungando Com raiva de mim O amor não era pra ferir a gente Era pra ser diferente Era pra ser diferente E nunca causar solidão Só que eu Ando sofrendo e carente Pensativo e o coração doente Sentindo medo da paixão Saudade aperta e é tão ruim Na hora incerta se aposta de mim E tudo que eu toco me lembra você Pra não beber sim o remédio é beber Como é que eu vou sair daqui Apaixonado, bebendo e chorando Já é altas horas e o bata fechando E o garçom resmungando Com raiva de mim Como é que eu vou sair daqui Apaixonado, bebendo e chorando Já é altas horas e o bata fechando E o garçom resmungando Com raiva de mim E o garçom resmungando